Música Pesquisas da Embrapa na região de Sinop, no Mato Grosso, indicam a melhor maneira de manejar florestas de modo sustentável. Essa técnica permite aliar a preservação da floresta e a geração de empregos e renda. Saiba como no quadro Janela Rural. Música A floresta é um ecossistema que pode ser utilizado e ao mesmo tempo estar em contínua renovação, garantindo a sua preservação. Para isso, é necessário utilizar técnicas de manejo florestal sustentável. O manejo de florestas naturais tem como base um tripé, ser economicamente viável, possuir um viés social com geração de emprego e renda para a região onde é feito e ser ambientalmente correto, ajudando a floresta a crescer e a permanecer em pé, combatendo o desmatamento. O manejo florestal sustentável de florestas naturais consiste em uma extração calculada do que deve retirar da floresta e o que pode recuperar essa mesma floresta perenemente. Então, o manejo florestal, que nós estamos considerando o manejo madeireiro, se baseia em taxas de extração compatíveis com a capacidade de recuperação da floresta. O desmatamento prevê um outro uso do solo, onde ele elimina todas as árvores do local e toda a vegetação e substitui por um outro uso, por uma plantação, por uma criação de gado, etc. No caso do manejo florestal, não. A partir de um determinado diâmetro, é extraída essas árvores. Então, ela fica, além de banco de sementes, além de um grande número de árvores já adultas e de árvores menores, fica a estrutura básica da floresta. O plano de manejo, ela envolve um monte de operações que começam com um planejamento de escritório, a execução do inventário, onde são localizadas árvore a árvore, e existe o processamento de todos esses dados para poder planejar estradas e as operações de execução do plano de manejo. Em função disso, a gente apresenta um plano operacional anual para a SEMA, que ela analisa todas as questões técnicas e jurídicas para poder liberar o projeto. Você faz a retirada da madeira e, com o cuidado que você tem, você preserva tanto a biodiversidade como a capacidade dela se recompor ao longo do tempo. Então, tudo isso é possível. Além disso, a gente gera renda, são vários empregos diretos e indiretos, e tem-se a parte ambiental. Você mantém a fauna, a flora e todo o ecossistema ali envolvido. O manejo de florestas naturais já adquiriu certas técnicas, certas inovações, que garantem que a extração seja feita com o mínimo de dano possível. Inclusive, tem métodos para isso. O manejo de baixo impacto, por exemplo, faz com que a extração seja reduzida ao máximo. Por exemplo, na redução, na extração de uma árvore, quando se vai cortar uma árvore, é visto a direção de queda dela, senão vai prejudicar o povoamento remanescente, ou seja, quebrar outras árvores menores que vão ficar na floresta. Tem técnicas de segurança, técnicas de lançamento de redes de estradas de uma maneira que não agrida nem a topografia ou o relevo, e técnicas de planejamento de redes de arraste que reduzam ao máximo o dano à floresta. Uma floresta primária, intocada, é uma floresta praticamente estagnada, com um incremento muito baixo. Uma floresta primária, intocada, é uma floresta que começa já a mostrar, nas estruturas menores, ou seja, nos diâmetros menores, nas plântulas, uma dificuldade de crescimento dessas plântulas. A gente pode notar que certas espécies já estão tendo dificuldade de regeneração, porque a floresta velha, a parte velha da floresta, começa a prejudicar a parte jovem da floresta, não entra luminosidade suficiente. Em número de árvores, a extração, se considerar o diâmetro acima de 50, e se considerar árvores acima de 10 centímetros, é considerado 12, 13% das unidades de árvore. Ou seja, 87% das árvores da floresta permanecem. O manejo florestal sustentável é alvo de pesquisas constantes, para fornecer subsídios para que cumpra a sua função econômica, social e ambiental. E cada vez mais, o consumidor está atento ao produto que compra. Da origem da matéria-prima, a forma de produção. E não é diferente com produtos florestais. Os empresários e produtores que adotam o manejo florestal sustentável, fornecem aos seus clientes a garantia de uma extração com impactos ambientalmente reduzidos, e que geram benefícios nas comunidades locais. Nós dependemos da floresta em pé. Quando se derrubou a floresta, acabou a floresta, acabou o nosso negócio. Nosso negócio é com a floresta viva, com a floresta em pé. É uma atividade extremamente importante, não só para a perpetuação da vegetação, da tipologia florestal, como também para a economia e para a sustentabilidade como um todo, até mesmo do clima matogrossense. É uma diferença muito grande hoje o manejo comparado com o desmatamento. No manejo, a gente apenas colhe as árvores que são maduras, vamos falar assim, a floresta acaba regenerando. Quando a gente vê um desmatamento, é um corte raso, que não tem uma regeneração de floresta depois desse ciclo, acabou depois daquele momento. Então, é de suma importância o manejo florestal sustentável para uma sequência e mantermos a floresta em pé para o futuro e o desenvolvimento do setor que é o nosso florestal no estado do Mato Grosso. O empresário Silvan Klein resume como o manejo florestal sustentável permite pensar no futuro, tanto nas perspectivas do próprio negócio, do impacto na comunidade, quanto na preservação da floresta. É uma satisfação para mim, como empresário, saber que essa madeira é proveniente de projetos de manejo. Por quê? Porque ela não agride o meio ambiente e vai manter a floresta em pé. O manejo florestal sustentável é um grande peso na economia do Mato Grosso. É a quarta maior atividade econômica do estado. As pesquisas científicas vêm auxiliando o aprimoramento da atividade naquela região de floresta amazônica. O objetivo é fazer com que o resultado das relações emprego-renda-economia, preservação e produção das florestas naturais seja ainda melhor. A relação entre a sustentabilidade econômica e a produção por espécie nativa da floresta amazônica é o foco de pesquisa da Embrapa na região de Sinop, no Mato Grosso. O trabalho visa verificar como a exploração pode ser mais produtiva, pois esta é uma das principais atividades econômicas do estado, mas também levando em consideração uma regeneração mais eficiente da floresta. O manejo florestal sustentável é um dos tripés hoje do desenvolvimento do estado do Mato Grosso da base florestal do estado. A gente vem desempenhando nos últimos anos esse manejo florestal sustentável com todas as técnicas que existem no mercado e é uma forma de a gente manter a floresta em pé e ter uma reposição florestal para o futuro com nossos estoques de madeira. Como todo mundo sabe, o setor hoje do Mato Grosso trabalha hoje com 98% de toda a madeira que é extraída do estado vem de origem do setor florestal. Hoje nós temos aí uma área de 3,5 milhões de hectares de florestas manejadas já privadas no estado e queremos chegar em 2030 a 6 milhões de hectares de florestas privadas dentro do estado do Mato Grosso. E com isso a gente consegue desenvolver o setor e alavancar e fazer o desenvolvimento não só econômico como social para o estado usando nossos recursos naturais e trazendo a renda necessária para o desenvolvimento do estado também e claro, para as pessoas que moram aqui dentro do estado do Mato Grosso. Outra importância do manejo florestal é a renda. Estima-se que no Mato Grosso estão ligados a esta atividade 90 mil empregados. Portanto, é uma economia forte, é uma economia pujante que precisa ser valorizada, que precisa também ter atenção do órgão ambiental já está tendo, nós estamos trabalhando a parte de licenciamento e regularização dessas atividades que são listas, que são importantes para a cadeia da madeira, para a cadeia da indústria de base florestal. Estamos dando uma atenção a isso para que a gente possa sempre abrir a porta da legalidade e estipar cada vez mais o desmatamento ilegal do âmbito da Amazônia e até mesmo do Mato Grosso. Atualmente, o manejo florestal sustentável na região amazônica deve respeitar os critérios definidos pela Instrução Normativa nº 5 do Ministério do Meio Ambiente. Desde 2006, estão definidos que o ciclo e a taxa de corte para toda a Amazônia são de 35 anos e 30 metros cúbicos de hectares por ano. No entanto, esses parâmetros podem ser melhorados com resultados de pesquisas científicas. Para isso, os pesquisadores da Embrapa estudaram até o momento 10 espécies nativas da microrregião de Sinop. Um dos estudos, desenvolvido na cidade de Santa Carmen, demonstrou que para as espécies comerciais, o ciclo pode ser de 25 anos, sem comprometimento para a produção sustentável das florestas da região. Cada espécie cresce de um determinado modo. Cada espécie tem um padrão de crescimento diferenciado. Atualmente, o manejo, nos últimos anos, é considerado uma taxa fixa de extração por grupo de espécies, que seria 30 metros cúbicos. Então, nós queremos tornar possível uma inovação, uma modernização do manejo em que considere espécie a espécie. O que nós estamos fazendo? Então, mediante ferramentas, por exemplo, como a Dendocronologia, que é a nossa ferramenta básica no momento, nós vemos o padrão de crescimento, a série de crescimento dessa espécie do ano, praticamente o ano zero, até o fim da vida dela. Então, nós conseguimos saber daquela espécie aonde é o maior incremento dela, em que momento ela tem o seu maior incremento, em que diâmetro ela tem o seu maior incremento, em que momento em que ela acelera e aquele momento em que ela atinge a senescência e começa a desacelerar e não produzir mais incremento, ou produzir muito pouco e muito lento incremento. Então, nós queremos identificar os grupos de espécies principais comerciais, já identificamos aqui no estado do Mato Grosso, estamos trabalhando com essas espécies. Vamos trabalhar com todas as espécies da floresta tropical? Não, com as espécies que sofrem mais pressão de manejo. Nós temos que conhecer como essas espécies crescem e o momento em que deve ser cortada. Então, nós vamos trabalhar com o conceito de diâmetro ótimo de corte. Então, substituindo outras técnicas antigas, que consideravam a área basal, que iria deixar uma determinada basal, ou outro fator, ou taxa de 30 metros cúbicos, nós queremos saber, por exemplo, se temos 10 espécies principais que estão sendo manejadas, como elas crescem, em que momento elas devem ser cortadas, qual o diâmetro ótimo ou o eventual ciclo de todas elas, para depois compor uma extração total para o manejo. Passar essas informações depois para os órgãos legisladores e debater, inclusive, novos aportes à legislação, aportes a sistemas novos de manejo. Para a pesquisa fornecer essas respostas, é necessário pesquisar o diâmetro ideal de corte das várias espécies madeireiras utilizadas com fins comerciais. A determinação desse diâmetro ideal de corte define o ponto certo de colheita das árvores, de forma a não interferir no desenvolvimento natural da floresta. Para isso, são coletadas amostras de cada espécie estudada. As amostras são preparadas e analisadas. E é feita a leitura dos anéis de crescimento. Os dados são transformados em equações que definem os diâmetros e estruturas ideais para a floresta remanescente que vai ser manejada. Várias sugestões de manejo estão sendo avaliadas. No caso do manejo do cedrinho, por exemplo, as avaliações mostram que o ideal seria extrair árvores com diâmetros superiores ao previsto na legislação, mas com ciclos de corte menores. No caso do cambará, que tem vida biológica mais curta, os diâmetros devem ser reduzidos, porque em diâmetros maiores, as árvores apresentarão alto índice de mortalidade ou já não estarão crescendo mais. Dessa forma, o desenvolvimento da árvore estará estagnado e ela deixa de cumprir a sua função na floresta, além de perder valor comercial. Além disso, é possível observar que em pouco tempo após a exploração, a floresta se regenera, pois a retirada de árvores de forma planejada abre espaço para a entrada de luz na mata, o que favorece o desenvolvimento das espécies. Os estudos já identificaram para a região de Sinop os diâmetros ideais de corte para 11 espécies florestais. Os resultados de pesquisa mostram que essas novas normas proporcionam melhor incremento e certeza de estar explorando árvores em fases de vida em que sua retirada não prejudica a população da espécie, nem sua produção ou regeneração. Boi para bate quilo vivo, R$ 5,41, aumento de 0,37%. Vaca para bate quilo vivo, R$ 4,72, sem variação. Cordeiro para bate quilo vivo, R$ 6,42, queda de 0,62%. Suíno tipo carne quilo vivo, R$ 3,53, sem variação. Búfalo quilo vivo, R$ 4,57, queda de 0,87%. Leite, litro, R$ 1,31, sem variação. Veja no próximo bloco, em São Francisco de Paula, na região dos Campos de Cima da Serra, a família Schaeffler e Lucena guarda memórias de um antigo armazém, onde hoje funciona uma agroindústria familiar. Tchau, tchau.